Oi gente, tudo bem? Então gente, hoje vai ter um treino na igreja Que é o culto das crianças E eu estou separando essa sacolinha Ah, eu estou colocando as pipocas Então gente, as sacolinhas estão aqui atrás Eu vou pegar Ó Aí a gente coloca aqui Depois daqui Aí depois pega as rochas Coloca aqui Aí vai indo, gente Aí eu estou colocando aqui Aí depois ele vai colocar os dois Ai meu Deus, então você pode colocar ele Gente, tipo É muita coisa Muita coisa mesmo Ai meu Deus Que incrível Eu estou precisando de celular Posso, 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 posso Posso, posso Posso, posso Posso, posso Aé Só tem mais três pipocas Vou pegar aqui pra trás Agora eu só tenho aqui Agora eu só tenho aqui E pronto Gente, quando começar os doces Eu vou comer os doces E a gente vai ter que ter parte 2, tá bom? Bom, não é? Agora eu vou comer E aí Eu vou comer